Tô Paulo Branco, médico proctologista, chegando no hospital, quatro cirurgias. Uma das cirurgias são pacientes com pelinha perenal. O paciente é gay e compromete, inclusive, a vida sexual do paciente. A higiene vai mal, coça muito, a dermatite é em cima das pelinhas, fica vermelho, enfim. Eu vou tirar essa pelinha porque ela faz parte também de uma fissura anocrônica. Então o paciente tem um lado orgânico, que é a ferida que dói muito, a fissura anol, e tem um lado estético, que é a pelinha perenal, que inclusive interfere até no momento da relação sexual. Em determinadas posições ele não gosta. As mulheres também se sentem muito mal com essa pelinha perenal. A cirurgia deve ser completa, eu tiro a pelinha, tiro a fissura e baixo a pressão do músculo. Tem médicos que fazem a cirurgia incompleta, ou não tiram a ferida e com medo de baixar a pressão do músculo incontinencial, não fazem. Não resolve o problema. Injetar a toxina botonina também não resolve o problema. A cirurgia completa é baixar a pressão do músculo na mão, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, Proctorogista do Topolo Branco. Se dá atenção para receber os novos vídeos. 1.700 vídeos, hein? Que bacana. Vai no meu site Atlas, que é ler sobre causas de agnóstico, tratamento de mais de mil fotos de doenças anais, hemorróida, fissura, vai no meu site Atlas, topolobranco.com.br. Reis sociais, Facebook, Instagram, arroba o Proctorogista. Vamos operar? Mais um caso de pelinha aná, que faz parte da fissura anocrônica. Um abraço.